Fala galera! Fala Mundo Bom! Com vocês! E vamos continuar com o... Pois! Na última vez estávamos a perseguir um rápido provavelmente de uma moça que eu esqueci o nome e a gente tinha chegado num canto que aparentemente tinha um mago que estava trabalhando com uma sobobinação uma sombra do demônio do deserto aquele clássico combo que os magos que estão se corrompendo nesse jogo sempre nos trazem e aí eu tinha derrotado alguns dos lacaios dele e eu creio que agora temos de enfrentar o tal próprio mago logo então antes de a gente enfrentar ele aproveita para se inscrever no canal, deixar o joinha compartilhem e comentem no vídeo que isso ajuda muito mesmo a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui, trazendo gameplay mais jogos, mais traduções para vocês! Agora vamos Adelante Tá, eu já enfrentei o mago, só tinha que saquear o trem Anel de Ninete pelo menos tem algo importante Esse anel parece um alívio uma mão, um anel e um pedaço de bonecos o Emmerick vai querer ver isso e o Emmerick vai trazer o anel para o Ghislaine ele pode colocar no anel Tá, então levar o anel para o Ghislaine e levar e falar com o Emmerick o Emmerick está no cada falso e o tem mais alguma coisa que eu saquear eu esqueci de olhar então isso é importante mas o Emmerick está no cada falso eu tenho mais missões no cada falso e eu também tenho que encontrar então o Ghislaine não foi o que eu esperava até agora porque eu não estou torcendo para encontrar apenas o corpo da menina porém também não me colocaram na situação de ter que arrastar ela para casa aparentemente o cara estava falando a verdade o Ghislaine e ela poderia estar em perigo tudo bem que ele estava fazendo falando isso não por preocupação com a Ninete mas muito mais preocupação que a família da Ninete se desconfiasse que foi ele que fez mal a Ninete então tem isso e agora eu retornarei ao cada falso eu tenho que falar com eu posso aproveitar que eu estou aqui já em frente ao enforcado e eu tenho que falar com o Varick aqui é bem bizarro a entrada desse lugar você sempre nos vende Isabela bem eu vou te dizer o que eu tenho que dizer eu tenho que ter uma que você me deu e não me custa nada isso é o que eu te pago humm gostei dela quero ela no meu time eu e meus garotos vamos ter nosso dinheiro eu tenho que ter nosso dinheiro oh ela é vende morra oou não eu não quero muito ela na minha equipe tchau ver você saca uma espada desse tamanho você demora bem mais do que pra sacar duas espadas curtas se ela pode entrar na minha equipe Já, já, já desenvolviu uma paixão no jogo. Espera aí, deixa eu conversar com a moça. Fiz muito bem, devido até o enforcado. Dando esse neto. E aqui eu pensei que os únicos homens nesse lugar eram bensotados, que não puderam rostar a venda da venda. E Sarah Grande e Bela, igual eu acho que você lutou. Vou usar esse nome. Tem um jeito tão verdadeiro, então. Claro, do que você precisa. Você também. Me fale um pouco mais, alguém do seu passado. Por quê? Eu acho que eu estou certo por isso. Você viu eu conversando com o Lucky, não é? Esses meninos não poderiam gerar informações simples. Eu não acredito no rio-rof neste lugar para fazer nada de certo. Mas você, você é diferente. Fale mais, o que você pediu ao Luke? Você queria informações de Lucky. O que foi? Eu pedi ao Luke e aos seus filhos de traçar algo que eu perdi. Eles falaram de fazer nada. Não tem nada a se preocupar, e isso é muito mais importante. Quem é esse alguém? Quem é essa pessoa que você arrangiu para encontrar? Seu nome é Hayder. Hayder. Diva. Tiva. Ele nunca me gostou. Ele me perguntou sobre tudo ao Kerkle. Eu achei que eu ia conseguir isso e encontrar ele face-to-face. Um duelo? Por que uma duela? Eu gosto de duela. É o que eu faço. E se eu vencer, ele será morto. Problems. Espera. Bora lá. Eu acho que eu poderia se conseguir assistir a sua volta. Eu acredito. Eu arranguei para encontrar o Hader em Hightown depois da tarde, eu te encontrei lá. É verdade, eu vi isso para falar com o Vert. Então, eu estava morrendo de saber o que estava passando na sua cabeça quando você lutou com aquele ogre. Criador, como é grande. Nos primeiros segundos, o que eles acham essas coisas? Eu não sei quem mais tem até visto um. Você é sorte de estar aqui. De alguma forma, Hawk, eu imagino que as coisas não serão feitas com você. Não é que eu esperava que você esteja morrendo. Então, o negócio está bem tenso. É, assim como é o Sônia. Eu não ia falar de Bartrand. Qualquer coisa em particular que eu deveria saber sobre seu irmão. Para entender Bartrand, você tem que entender a equipe de mercantes. é uma equipe de mercantes. Esses são os Dwarves que vendiam as suas mães se eles pensavam que lhes dar uma boa parte do mercado de Lyria. Qualquer um que lidar com eles tem que dormir com um cacete debaixo de seu pílouro. Na minha família, é Bartrand. Ele é o confiável da família, então. Vamos falar da expedição. É verdade, o que ele quer? O que ele quer? Muito cheio. Tá. Tá, é um saque. E a seu respeito. Se nós trabalharmos juntos, eu deveria saber mais sobre você. Se o suficiente. Eu acho que... Você deveria saber minhas credenciais. Minha família veio de Orzammar, em Tetrás. Até o meu pai se acostumado arrumando provas. Ele nasceu na superfície? E o que você faz? Ah, não sei ainda. Os dois estão perigosos, é justo. Né? Pelo que ele falou, aparentemente. Pronturando por remoções, então. A gente vai enfrentar Dark Spawn. Isso vai ser... vamos chamá-lo de aventura, eu acho. Beleza, o Bilbo Bolseiro. Beleza, nós vamos sair numa aventura com o Bilbo Bolseiro aqui. Serão? A Beta não podia dar um passo pro lado. Por que tem uma cabeça gigante no meu mini-mapa? Tendo que não tem nada que eu possa interagir aqui. Talvez eu tenha que voltar aqui em um outro momento. Tá, Cidade Alta é o nosso destino. A noite, justamente. Eu fiquei, digamos que eu fiquei bastante interessado no... No... Ah, eu só posso ser do cadastro falso durante o dia, tá? Vamos nessa ideia. Eu fiquei bastante interessado na Capitã Isabela, então, né... Vamos lá. É, eu sempre sou atacado aqui também. O lugar mais seguro dessa cidade é a Cidade Sombria. É o único lugar que eu não sou atacado naquela esquina. Ali é a Isabela. Ela não usa calças. Mas... Não, não gosto dessa... Isso tá aí, com... O que poderia acontecer sinal. É o que nós estamos procurando. A Cidade. A gente tem ela. Onde a... Em... Buscador pirata. Nós temos alguém na backliner. Nós dois backliners, então... Três. O que é isso? Eu não sei se eu não me engano, eu não sei se eu não Eu não sei se eu não me engano Eu acabei de pegar uma carta. Eu provavelmente tenho que segui-la e protegê-la. Ela é bastante rápida. Na hora que ele tudo juntou e a Bethany conseguiu castar eruprão, mano, acabou a brincadeira. Naquele segundo acabou a brincadeira. Depois de tanta luta essa mina tem que se juntar ao meu grupo. Pois luta demais para ser algo aleatório. E ela já correu escada acima, mulher apressada sou. Pelo menos o Ferris falou. Vai lá, pega seu loot, vai de boa e tal. Não é a primeira vez que eu vou causar dentro da Country, então tá suave. De novo lutar contra os Templários. Porque não é a primeira vez que eu vou lutar contra os Templários dentro da Country também. Isabela, eu deveria ter sabido que eu ia encontrar aqui. Diga seu homem para cair as letras na próxima vez. Castillon foi desesperado quando ele ouviu sobre o navio. Você deveria ter deixado ele saber que você sobreviveu. Deve ter perdido a minha mente. Hã? Onde está o relíquio? Eu perderei. Castillon só vai ter que fazer sem aquilo. Deve ter perdido? Hum, já estou entendendo o que está acontecendo e gosto ainda mais da Isabela. Castillon não vai ser feliz de ouvir isso, eu te prometo. Castillon precisa se alegrar. Castillon não é uma pessoa muito feliz, não é? Talvez você precisa de um novo hobby. Há apenas uma maneira de dizer isso. Tá, um a menos. O cara dá muito dano. Ele é de sua bancada. Eu provavelmente vou cair. Ele errou! Eu estou sem bot? O foda é que tem muito pirata. E aí o meu dano está muito dividido. E essa puta resiste a puta rog nela. Eu consegui pegar bastante água, no entanto. Oi, Isabela. Você quer ajudar a nós? Por favorzinho. Não? Está de boa, filha? Você está falando, eu não vou duvidar. Eu não vou ouvir sobre o Hader. Mas ele vai encontrar-me eventualmente. Eu só tenho que lhe encontrar a relíquia. Simplesmente. Tá, calma. Vamos lá. Hader mencionou uma carga humana. O que é isso sobre você liberando os escravos? Eu fui perguntada para escorrer o cartão de Castillon. Eu tive uma boa sensação sobre isso. Uma vez mais ou menos. Ela realmente liberou todos os escravos. Há cerca de 200. Elves, humanos, filhos, até mesmo. Estão mortos. Eles pagaram o Castillon para eles retirar da brilha. Ele levou seu dinheiro e os vendou para a escravos. Mesmo eu posso ver que isso é errado. Quem é Castillon? Quem é Castillon? Ele é um mergante poderoso, baseado em Antívia. Eu acredito que ele tem contato com a Armada Felicíssima. Eu costumava trabalhar com ele. Os trabalhos, principalmente, envolviam smuggling lyrium, jewels, ou o equilíbrio criminoso. Ele pagou bem. E Luke tentou encontrar a relíquia, então. Você encontrou o Lucky para encontrar informações sobre a relíquia? Isso é certo. Ele insistiu que ele sabia tudo o que estava acontecendo em Kirkwood. Tá. Ele mentiu. Hum. Eu acredito que ele nem sabe o que estava acontecendo em seus pães. Você naufragou? Você terminou em Kirkwood porque o seu navio foi destruído? Tem. 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 Eu sei o que é, além de que é antigo e custa o meu peso em ouro. Castillon tem que me procurar como pagamento para liberar os seus esclavos. Para ser honesta, eu acho que ele só me quer morto, mas isso seria me deixando de sair fácil. Se o relíquio derra o Castillon do seu lado, então eu vou te ajudar a retirá-lo. Eu ainda não sei onde é, mas você será a primeira a saber se eu ouço algo. De qualquer forma, obrigado por me ajudar com o help. Eu acho que eu vou te ajudar por um tempo. Talvez seja algo que eu possa fazer para você. E eu tenho um quarto no Hanged Man, se você procurar uma companhia depois. Tá, vamos lá então. Primeiro equipamento, porque a gente pegou a espada do cara, provavelmente é melhor... Não é melhor do que a minha? É uma adaga! Pode ser equipada pela Isabela? Não, porque o jogo restringe tudo à desgraça do meu personagem. Felizmente eu tinha pelo menos uma que ela podia equipar. Esse era o muleto do Anders. E a Isabela, ela é uma ladra. E o que mais? Deixa eu ver aqui. Abilidades! Ela tem duas armas e ela tem subterfúgio. A gente perde o arqueiro. Mas vamos ver aqui. Subterfúgio. Fertividade. Desaparece de vista. Probabilidade de fertividade de 100%. Velocidade de movimento de 60%. Tá. Evasão. Ladrão salta para trás. Inimigos dentro do alcanço corpo a corpo e não procurar muitas vezes um alvo mais fácil ao invés disso. Então não preciso mais de subterfúgio. Tá. Isso aqui eu posso usar para combar. Tá. Tem duas bastante interessantes. Dá para combar esta com esta. Quer dizer, essas duas aqui na verdade. E aí eu posso especializar ela em duas mãos. Vai ser uma outra casadora de dano bom e ela tem bastante método. Ah. Tá. Eu gostei, eu gostei. E aí eu vou, tipo assim, se eu pegar essas duas daqui eu já maximizo o subterfúgio. E aí eu posso especializar em duas mãos e talvez pegar uma aceleração de ataque. Mas nós também temos a opção de pegar o malandro. E aí eu vou. 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 tenho que mexer nas táticas dela, ela é um lutador regressivo, perfeito, aliado sopro do camaleão, beleza, usando ataque corpo a corpo, minha alada, não, inimigo, alvo, meu alvo, ela vai usar isso, cercado por 3 ou mais, ela usa evasão, cercado por pelo menos 3 inimigos, se ela for cercada, é uma boa isso daqui, é uma boa, se ela for furtividade, inimigo, não, próprio, cercado por pelo menos 2 inimigos, acho que as duas podem, se eu não marquei, as duas podem ficar cercado por pelo menos 2 inimigos, pelo menos 2 e aqui próprio, cercado por pelo menos 2, as duas podem ser quando tiver cercado por pelo menos 2 e próprio, qualquer, tá, essas são todas as habilidades que eu tenho, beleza. O Zari tem poção de saúde, próprio, saúde, abaixo de 25%, alvo, inimigo, afetado pelo status, é cambaleando, eu acho, ataque, eu acho que era cambaleando, peraí, deixa eu só conferir se era cambaleando, atordoado, não tinha opção de eu selecionar atordoado nas táticas, imobilizado, morto, desorientado, derrubado, confuso, paralisado, frágil, obscurecido, não pode atacar. Ficou uma boa tática, eu realmente acho que ficou uma boa tática. Então nós temos agora Isabela em nosso grupo, deixa eu ver a que eu dei pra ela, as dela eram muito mais bonitinhas, mas ela tinha que ter jogado uma na mulher, né, tá, agora eu acho que eu vou até... Tá, vai acontecer alguma coisa por isso que você me falou isso? Não. Tá, deixa eu sair, tem alguma coisa ali, tô vendo uma cabeçona no meu mapa. Ah, é a mansão, é onde tem os meus personagens, é os que não estão na minha casa, tá, entendi. Depois teremos que ir até o quarto da Isabela, amigo, porém, tá. Daqui nós iremos durante o dia... Tá, inimigo entre nós primeiro, eu acho que é o mais importante. E também o primeiro sacrifício, porque é a da Ninete, que agora que eu apareço a Isabela, eu até esqueci que eu tava fazendo a da Ninete. Vamos falar com o Emerald? Eu quero dizer, você sabe meus sentimentos no Círculo, mas geralmente é o único treinamento que um mage pode conseguir. Recognize seu mage? Você é horrível! Isso foi deixado na fundação que você mencionou em suas notas. Eu também fui atingido por shades. Estas são as mãos humanas. O assassino não vai se safar. Isso não é over. Eu vou pegar o diabo que fez isso. Eu sei como você se sente, Sirah. Eu vou trazer isso para o guarda da cidade imediatamente. Beleza. Deve ser suficiente para convencer eles que as desesperanças são worth investigar. Eu tenho que entregar o anel pro... Eu não sei o nome do cara. Mas antes vamos ver o que é esse recruta tem a nos falar. Ryo. Atenha tu! Você sabe o que é que é o Keren. Sua irmã está procurando ele. Nós não podemos falar com você, senhor. Oh, bom. Nós vamos apenas ir embora, então. Para ir para algum lugar que não é o Galo. Para o Void com isso. Keren e os outros estão morrendo. Mas as nossas ordens... Os Knights não estão fazendo nada para encontrar eles. Hum, tem muita coisa rolando nessa cidade. Interessante. Há outros desaparecidos. Há outros desaparecidos. Wilmonde e Keren, tá. Por que vocês têm que ficar quietos? Por que você tem que ficar quietos sobre Keren? Você, obviamente, não é um Templar, minha senhora. Não. Não tem Templars nessa família. O Knight-O-Tenha te dá um ordem e você obedece, sem dúvida. Eles nos disseram não para respirar uma palavra sobre Keren e os outros. Então, eles precisam ter respostas. E isso vai ser um bom conforto se você vai morrer no próximo. Bom, agora que você já foi tão noite... Você já defia as ordens para falar comigo. Pode ser compartilhar as coisas boas. Eu ouço que o Knight-Commander Meredith tem uma nova iniciativa que você tem que passar. Você não está tão forte ou mais longe. Você não faz isso em outra vida. Ah, isso é horrível. E você, sinceramente, acredita nisso? Por que você não falou nada? Tá, mas me fala sobre a iniciativa. Parecendo a Joining, a união dos Guardiões. Não é uma coisa questionável que a ordem tem que fazer hoje em dia. O Knight-Commander só quer Templars que podem fazer o que deve ser feito. E Drusty está vivo. Ela está matando os recruits que podem questionar suas ordens, não é? Tá, me fala sobre o Will, mano. Posso falar com o Will? Há algo mais que eu deveria saber? Tá, então provavelmente vou ter que falar com ele. Tá bom, não tem timer, então estou suave. Na Cidade Alta era isso que eu tinha a fazer. Eu tenho que voltar rapidinho na Cidade Alta para entregar o anel para o rapaz. Bom, eu já saí do lado, espero que ele esteja no mesmo lugar. Ele está. Se eles não tiveram isso para nos acompanhar, nós teríamos tantos mais opções. Certo, se nós... Eu não consegui trazer a sua esposa, mas aqui tem um ring. Parece precozado. Ah, e sua mão decepada, eu vou contar a verdade. Foi na mão de Minnete, que foi cortada do seu corpo. Ela está morta. Na sua mão? A mão? Ah, eu entendi. Bem, talvez você possa... ...comprar isso de volta. Eu não quero algo que pode me ligar com ela. Ou a morte. Por que o cara fez alguma coisa? Não. Eles vão me culpar, eu só sei. Desculpe-me, Sihari. Eu não tenho a minha resposta. Tá, eu não recebi o anel? Não. Ai, que justo. Tá, beleza. Então nós temos uma missão na Cidade Sombria também durante o dia. Desde que eu correram lá. E aí eu creio que eu fiz todas dentro da área de Kirkwall que estavam ativas no momento. Talvez eu dê uma passadena enforcada, assim, não sei o que. Sem interesse nenhum. Só pra ver como funcionam as interações nesse jogo aí. E aí a gente tem que explorar essas coisas. Interações no Dragon Age são muito importantes. Importante conversar com os personagens. Mas vamos lá. Novo Superficiano. Um anel que chegou recentemente na Superfici. Ele foi morto. Você acertou nisso? É tudo muito... É tudo muito surpreendente. Ah, eu não acredito que eu gostaria de viver em Antívia. Eu tenho uma outra coisa que eu preciso fazer no enforcado também. Eu acho que eu preciso fazer. Por causa do negócio das gangues que eu estava atacando à noite. Eu ataquei duas e alguém falou que ia me recompensar. E eu tenho a impressão que era no enforcado. Alguma novidade? Alguma novidade? O que mais? O que mais? O que mais? Oh, informação boa Tá, uma boa informação Beleza, tá tudo por agora Será que eu já Meio que completei aquela missão então? Era a Nora que ia me recompensar? Não Tá, eu posso falar com a Isabel aqui Vamos falar com a Isabel Como eu disse, talvez eu realmente achei que tinha as missões aqui, no entanto Por que não? Hum, um amigo Não era isso que eu imaginava que ele ia perguntar Seu nome é Martin Ele tem um quarto aqui, no Hanged Man Tá, depois Hoje, Isabel, achei que ia ter mais coisa Mas beleza, já que não teve nada Eu realmente achei que ia ter mais interações Eu tenho que fazer as interações com o meu grupo de tempos em tempos, etc A gente não pode deixar tudo ao Léo Mas, de toda forma, como não teve nenhuma interação extra nesse preciso momento Apesar de eu já estar me direcionando para o quarto Eu vou terminar o episódio por aqui, no dia de hoje E da próxima vez A gente continua fazendo as missões da Isabel A última missão, aparentemente, dentro de Kirkwall E aí vamos para os arredores de Kirkwall Provavelmente conseguir o dinheiro que falta Para começar a expedição das estradas profundas E começar a enfrentar proles das trevas E talvez conhecer Porque eu tenho a impressão que isso está acontecendo de forma Literalmente posterior Ao flagelo É infernal Então talvez a gente até chegue a voltar para lá Mais para frente nesse jogo Mas é isso aí, Gatano Muito obrigado a todos que assistiram E até a próxima Obrigado 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 Obrigado